Estamos de volta, hoje estamos conversando sobre empreendedorismo social e no bloco anterior eu fiz a pergunta seguinte, qual é o processo, de acordo com a experiência de nossas convidadas, com os projetos com que elas participam, qual é o processo desse empreendedorismo? E aí eu queria agora ouvir de você, Ana, que você falasse um pouco aí do teu trabalho, do processo, do Maloca e de como você convence as pessoas a empreender, qual é o processo aí? Então, a gente, o nosso trabalho começou com roda de conversas com mulheres e a gente começou com oficinas de artesanato e aí a partir daquilo que era o momento dela se sentir acolhida, de um lugar de escuta, de falar, tal, de trocar saberes e a gente descobriu que algumas mulheres, alguns dos problemas que elas tinham, por exemplo, de ansiedade, depressão, essas coisas, essa medicalização, era a falta de renda, muitas dependentes do marido, tal, e a gente foi vendo que elas tinham talentos e tinham vontade de empreender, fazer alguma coisa, gerar renda. Então, a gente começou a fazer capacitações, fizemos algumas parcerias e, por exemplo, a Esplante, a gente começou a encaminhar mulheres para a Esplante, que é uma rede que eu e a Aria fazemos parte, onde as mulheres têm acesso a fazer toda essa capacitação do negócio e é sempre isso, a gente sempre mostra a partir da nossa realidade. Por exemplo, no nosso território tem muita confecção, tem muita sobra de tecido, a gente tem muito problema com lixo, baixada prominente, alagamentos e a gente, o nosso trabalho é pautado mais nessa coisa de um material, de fazer artesanato com material reciclável, né, reaproveitamento de tecido e mostrando para elas que elas têm que ter, porque a gente está numa sociedade capitalista, então a gente vai ter concorrência, a gente vai ter, então a gente tem, a gente sabe aquela mesma história que a gente tem que fazer o melhor, tem o acabamento, tem que se profissionalizar, tem que saber hoje com o Instagram, igual a Maria falou. A gente se reconhece, a gente mostra que a nossa realidade é diferente, que a gente está na periferia e a gente desperta elas a se profissionalizar no sentido de se capacitar a si mesmo, né, assim, reconhecer as suas deficiências, tem os talentos, né, as suas forças, também tem as suas fraquezas, então, é, fazer um curso de foto de Instagram, fazer curso de, de como, de preparação, então a gente, nosso trabalho, a gente, no momento a gente começou e aí com a pandemia a gente deu uma parada, mas a proposta é sempre trazer para o nosso território esses cursos de capacitações, porque, igual a Maria falou, a gente, na Baixada, essa mobilidade, então a gente trabalha nessa temática de mostrar que eles que têm que vir até nós, as capacitações, os cursos, vir para onde a gente está, assim como tem que ir para a Zona Oeste, na Zona Oeste pode ter uma collab, na Baixada pode ter, mostrar que nosso território tem muita coisa boa e as mulheres se sentirem, assim, né, valorizadas. Então, você falou em, em pandemia, qual foi o impacto da pandemia no empreendimento social, principalmente no negócio que vocês realizam? Falei ouvir das duas aí. Foi um impacto, né, gigantesco, as mulheres tiveram que parar, quem estava, é, fazendo o seu negócio, a gente tem uma feira de empreendedores, a gente produz e a gente tem uma feira que a gente começou a apoiar quem já revende alguma coisa e também quem produz e a gente teve que parar com a feira e as mulheres ficaram sem renda e aí a gente teve que se reventar com as nossas parcerias, que a gente, uma rede que a gente participa, né, várias instituições e a gente, além de atender as mulheres que já faziam parte do nosso grupo, a gente atendeu o território, a comunidade, eu, particularmente, no nosso território, o nosso coletivo, a gente teve que, aumentou os números de voluntário, cinco vezes mais pessoas foram atendidas, dez vezes mais, a gente atendeu mais de 500 famílias com doações, com ajudas emergenciais, né, material informativo sobre Covid, distribuição de máscara, álcool em gel, mostrando que a gente tá, né, na alegria e na tristeza, elas se sentiram fortalecidas, a área também foi diferente, a gente, da Zona Oeste, trocamos, a área nos ajudou aqui na bachada, então, assim, foi, é assim, né, a gente conseguiu, estamos conseguindo resistir, apesar de todo, toda essa luta, mas a gente conseguiu, estamos agora já com a reformada. Aira, qual a sua percepção nesse sentido, Aira? É, foi o que a Ana disse, na contramão, na contramão do mundo, digamos assim, né, a gente sofreu os impactos também na saúde e na economia, por conta do Covid, na contramão disso tudo, quem trabalha com negócios sociais, projetos, coletivos sociais, esse olhar pra gente já veio de uma forma, assim, muito abrangente. Então, é, o nosso projeto, eu fiquei com muito medo, né, com muito receio, mas o nosso projeto de 2020 pra cá, ele cresceu muito, porque o mundo se deu conta, né, de, assim, aquele holofote foi colocado diante das causas sociais, dos impactos na natureza, de tudo que a gente fala há anos, né, e poucas pessoas ouvem. Então, no auge da pandemia, né, o mundo se voltou para os coletivos sociais, para as organizações. Então, foi uma oportunidade também da gente crescer com o nosso trabalho, mas esse crescimento também veio com muito cansaço. A gente já tinha, a gente tinha cerca de 40 mulheres cadastradas na nossa rede, entre mulheres empreendedoras, professoras, ativistas, jornalistas, artesã, doméstica, e a gente tinha a ideia de fazer uma pesquisa da mulher empreendedora da região AP5, na Zona Oeste Carioca, que engloba, né, os bairros com menor IDH. E aí, no auge da pandemia, veio essa oportunidade da gente abrir essa pesquisa e trabalhar também com donativos. E a gente pensou, para além de trabalhar só com mentorias de negócios e trabalhar com oficinas culturais, como a gente vai falar de empreender para essa mulher que parou, o mundo parou e muitas vivem de evento, de feira, como ela vai fazer? Então, a gente se voltou para a necessidade de fazer uma campanha de donativas. Nós conseguimos algumas parcerias aqui, a União Rio é um dos movimentos que a gente é parceiro, e de 40, a gente pulou para 200 mulheres, né, um pequeno intervalo, uma rede de 200 mulheres recebendo donativos, orientação básica empreendedora via WhatsApp, porque o Zoom, que virou super normal para a gente, ainda não era comum para muita gente que, às vezes, tem o celular dividido para uma família inteira. Então, esse olhar para a gente foi um outro olhar, um novo olhar que nos possibilitou também ampliar nossos negócios e também fortificar nossos valores. Então, se eu tinha alguma dúvida se eu ia seguir ou não nisso, 2020 foi, tipo, vai ou racha? E vai, estamos indo. E qual é a perspectiva para o futuro pós-Covid? Porque a gente sabe que o mundo não será mais o mesmo, né? E qual é a perspectiva de vocês, dentro do ramo de vocês, pós-Covid? O que vocês imaginam que será o futuro do empreendedorismo social? Com certeza, nós nos fortalecemos. Eles, né, o pessoal se tocou aí, a importância do nosso trabalho. Então, e a própria comunidade, né? As próprias mulheres viram que elas podem ser protagonistas, que elas têm potencial, porque aquelas mulheres que faziam parte do projeto, por exemplo, elas se tornaram voluntárias, se tornaram querendo agora transformar o território. Então, assim, a gente conseguiu multiplicar. Então, acredito que a gente vai ter um avanço aí das pessoas se tocaram e a gente vai... Vai ter um mundo melhor, sim. Por mais que tudo pareça muito difícil, vai ter gente fazendo a diferença, sim, em maior número, eu acredito. Para mim, a gente tem um grafite aqui no muro da casa, logo na entrada, que visa o futuro coletivo e ancestral. Então, quando a gente fala desse futuro coletivo, então, todos os negócios, né? Seja o negócio de impacto social, seja as organizações de terceiro setor, seja as empresas privadas, se a gente não se voltar para esse coletivo, a gente não vai sobreviver. Porque, por exemplo, em 29 de julho, a gente já esgotou todos os recursos naturais. A gente está vivendo de empréstimo da natureza. Então, a gente precisa se voltar para isso. E quando a gente fala de ancestral, a gente volta esse olhar para a minha avó, que carrega o nome dessa casa, para a minha bisa, para os nossos antepassados, como eles utilizavam esses recursos, como eles viviam na escassez. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, olhar para trás e ressignificar tudo isso com as ferramentas atuais. É claro que a gente precisa também estudar, se atualizar. Eu convido a todas as mulheres, falam, não adianta a gente ficar na nossa zona de conforto. E quando a gente fala na zona de conforto, não é nessa visão, digamos assim, classe média, né? Que fala, você está lá na sua zona de conforto, vai fazer algo. A gente sabe o quanto a pessoa que está sem dinheiro e que está trabalhando 12, 14 horas por dia, ela não está na sua zona de conforto, mas muitas vezes ela está ali nessa opressão emocional, achando que não pode chegar a nenhum lugar. E espaços como o nosso, espaços com pessoas maravilhosas, que a gente pode citar aqui várias. A gente tem mais de 5 mil negócios sociais no Brasil, mais de 400 mil ONGs também nesse Brasil, né? De meu Deus. Então, a gente pode citar vários, mas espaços como o nosso, como esses, faz com que as pessoas acreditem. Eu vou poder, vou poder sair dessa zona de opressão, de conforto, eu vou poder inovar, vou poder estudar, sabe? Gente, é o seguinte, vocês têm 20 segundos para as considerações finais. Ana, por favor. Gostaria de agradecer a oportunidade e pedir o pessoal para curtir lá a página do Instagram, do Maloca, está escrito Maloca da Cidadania, quem puder participar dessa rede, sejam bem-vindos. Agradeço também imensamente o convite, peço também que vocês procurem lá a Josefina Escolab, né? Arroba Josefina Escolab. Hoje a gente tem, nessa casa que a gente está aqui no bairro de Campo Grande, Zona Oeste Carioca, a gente sobrevive também de editais, de doação, da venda dos nossos produtos e serviços. Então, a gente usa sempre essa hashtag desde 2020, apoie uma empreendedora periférica. Volte seu olhar para o empreendedorismo social e para as mulheres da periferia que estão inovando todos os dias. Meninas, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, por vocês estarem aqui hoje contribuindo com o conhecimento de vocês, com a vivência de vocês. Muitíssimo obrigado, espero muito que esse programa possa ajudar alguém. Se uma pessoa sair daqui ajudada com esse papo, eu já estou muito feliz. E para você que está em casa, muitíssimo obrigado por estar com a gente até agora e até o próximo encontro. Eu te espero. e até o próximo encontro. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro. O que é isso?